Let's go baby! Ah, não arredo isso. Não tem como trepar em cima do cavalo, né véi? Não tem como trepar em cima. E aí rapaze, antes do vídeo começar eu vou mostrar para vocês o Rust Vendor. Aqui você pode trocar suas skins antigas por novas em segundos. Escolha a skin que você deseja trocar. Agora você escolha sua skin nova. Clique em Trade. Vá na sua Steam e aceite a Trade. Agora é só usar a skin no jogo. O link para o Rust Vendor estará no topo da descrição caso você queira dar uma conferida lá. Lembrando que skin dá skill. É isso rapaziada, tamo junto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, o Compostor é muito arriscado, véi. Mano, os dois trens quebrou, velho. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, velho. Mano, como que eu saí vivo, cara? Holy shit. Mano, já acabou o Shinoak. Ainda não, bora lá grubar. Mano, bora lá grubar. Mano, bora lá grubar. Mano, bora lá grubar. Yeah, we got it, we got it, got it She kick me and choose and I love the moment Yeah, we got it, we got it We can do what we're doing You see how we're moving, we got it, we got it Mess with the squad, you try to try to go against us All of my goals, we got it, got it They know for sure we got it, got it We got it, we got it We got it, we got it, got it Mess with the squad, you try to try it São duas kits e não tem no drop ainda Que que eu uso pra caramba Meu Deus Oh 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 кие 他 Veio S E S E E E Ele vai vir atrás de mim, esse filho da mãe Mano, ele vai vir atrás de mim Ai, que susto, velho Ui, você tá correndo atrás dele, mano Hey, it's my dog, relax Vai ter um cara aqui sim, mano Não Nossa, eu desenhei o cara, né, mano Ah, os caras tão indo me hide aí, eu acho, hein, mano É três, cara É três mesmo Será que eles tão com o Rock's Launcher? Rock's Launcher nas costas É, tô indo me hide lá Meu Deus, mano Para de dar invalid, cara Não é possível, velho Você vai vir agora, ó Vai vir agora, ó É, não, eu não sou Vem, eu não sou Eu vou vir agora aí pra nós Tchau, tchau. São quatro, são quatro. Holy shit. São quatro, cara, mano. Isso não é bom, isso não é bom. Não, não. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, velho. Como é que eu... Olha isso. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. Na moral, mano. Na moral, velho. É tipo... Cara, não tem como, tá ligado? Não tem como, mano. É muito zoado isso, velho. Opa. Cara, isso é muito zoado no rush, velho. Mano, era um V2, cara. Era um V2. Agora é um V4 de novo, mano. E aí? Já é? É. Eles tomaram o counter, velho Cara Olha isso, se eu não sair daqui eu vou morrer pro lobo de novo O cara não sai da frente, moleque Sai daqui, ô filha da mãe Mano, o bom é que eu não consigo fazer nada Porque tá cheio de animal, velho Eu só queria ver se eu achava meu MP5 aqui Tá cheio de animal 3x0 pro lobo, 8x0 mano Pode colocar aí, 8x0 pro lobo E aí E aí, piece of shit E aí 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 Tchau, tchau.